Tá, ô Renato, boa noite, vamos falar do super lançamento da Lander 2024? Cara, vocês viram que eu nem me dei o trabalho de fazer o vídeo de novo da Lander 2024, sendo que eu já, eu acho que em última montanha a gente já tinha adiantado pra vocês a informação já tem um tempo. Porque não compensa, né, ficar fazendo vocês voltarem, voltarem pra ver o mesmo vídeo, o mesmo vídeo, todas as vezes aí, que nem o caso agora da Lander 2024. Todo mundo já sabe, a gente já mostrou, que a Lander não mudou nada, né, velho? É a mesma coisa, a única coisa que mudou, que é o que realmente importa, já que não mudou nada na moto, é o preço, né? Convenhamos que o preço tá bem, assim, tá bem chulo, né? O preço tá chegando ali, perto da Saara, pra vocês terem uma ideia. É uma moto que, comparado à Saara, ela não tem a mesma tecnologia, né? Ou não tem o motor parecido, enfim, né? Então, eu não fiz o vídeo porque eu já sabia, vocês já sabiam, né? Quem acompanha os vídeos aqui do canal sabe de tudo através da aba Comunidade. Então, tem muita coisa que eu nem faço vídeo, eu posto na aba Comunidade, que é muito mais negócio do que ficar fazendo vídeo e ficar fazendo vocês voltarem aqui todas as vezes, né? Então, eu posto ali na aba Comunidade, é só se vocês lerem um texto ali da notícia, eu posto uma foto e já era. Então, eu convido você a se inscrever no canal, né? Você que tá chegando agora, você que caiu nesse canal de paraquedas, eu te convido a se inscrever aqui embaixo e ativa o sininho. Você que tá me assistindo há um tempo, confere aqui embaixo se o sininho tá ativado, tá? O YouTube, ele notifica através do sininho. Então, ativa as notificações do sininho que você vai ficar sabendo de todos os vídeos que saírem em primeira mão, beleza? Só que agora a gente tem que voltar no fato que a Lander, né, velho? A Lander, ela é uma moto com muita aceitação aqui no Brasil, é uma moto boa pra caramba, né? Ela tem seu espaço, né? A Lander tem seu espaço, não adianta querer falar que não tem, porque eu vou estar sendo, assim, né, leviando no que eu tô falando pra vocês. Porque é uma moto que ela tem uma boa aceitação, ela é uma boa ciclística. Eu gosto muito do design da Lander, eu acho que é um design muito top, eu gosto. Gosto demais do design da Lander, me agrada demais, né? E por mais que peque algumas coisas, né, que tá deixando ainda desejar que não veio na Lander, porque a galera falava assim, aí a Marta acerta, aí a Marta acerta, porque a Lander tem que continuar do jeito que tá, tem que deixar do jeito que tá, tem que continuar sendo uma moto barata. Barata onde, velho? Não tem moto barata mais. Não tem Lander barata mais. Ah, mas a Saara tá 40, meu amigo, nem a Saara, nada, nada tá no preço mais. A gente tem que entender que o interesse é deles de fazer a venda e não seu de comprar. É lógico que você tem o interesse de comprar, mas quando você pesa na balança, quem que é mais o interessado? É o vendedor, é a loja. Quando você entende que o preço que a loja tá pedindo não condiz com o que o produto entrega, eles não conseguem precificar da forma que eles querem, porque o produto fica na loja. E o produto fica na loja, quer dizer, dinheiro parado. E dinheiro parado pra umas empresas, pra essa empresa, por exemplo, Yamaha, Honda, enfim, qualquer empresa, estoque parado é perda de dinheiro. Então por isso que eu falo pra vocês, a Lander e a Saara estão chegando no preço, que tá chegando, e até a CB300 em alguns lugares falaram pra mim que tá mais caro que a MT-03. Pra vocês terem uma ideia, densidade, que a Honda colocou a CB300 mais cara que a MT-03, pra vocês terem uma ideia. Então assim, o interesse é deles de vender, velho. O interesse é da Yamaha vender Lander, né? A Yamaha, ela apostava num preço mais baixo, obviamente, mas agora ela não tá mais apostando isso, né? O que que dá a entender com essa estratégia que a Yamaha fez? A estratégia que a Yamaha fez agora aumentando o preço de uma moto defasada, a princípio causa uma revolta, né? Exatamente, causa uma revolta, beleza? Mas o que dá a entender é que ela subiu o preço também, um dos fatores. Eu não tô passando por uma para a Yamaha aqui não, mas só pensa um pouquinho. O que dá pra entender também é que um dos fatores que levou ela a subir o preço desse jeito, exatamente pra diminuir a demanda. É o que passa, né, pra gente também, que é uma das possibilidades, né? E a gente pode ver também que mesmo ela subindo o preço, a Lander tá emplacando legal, né? Eu trouxe pra vocês já, né, os números dos emplacamentos aí, até esses dias atrás. E, cara, a Lander tá emplacando legal, tá? Vamos ver aqui como é que tá o emplacamento da categoria Trail, da categoria Trail, né, pra ver se o que eu tô falando pra vocês todos esses tempos atrás, todos esses dias, tá realmente se concretizando, tá? A gente já pode ver que assim, a Lander, olha isso, cara. Isso aqui é surreal. Presta bem atenção aqui, ó, vem comigo. Eu vou mostrar aqui pra vocês uns dados, pra não ficar só na minha falácia aqui, tá? Só que a Lander, ela assumiu a liderança da categoria. Não é porque a Lander tá mais interessante, é porque a Saara tá inalcançável e agora começou, né, a emplacar a Saara, né? Então tem muita gente que fala que tem a questão do trem, a locomotiva, que, enfim, né, whatever, dane-se. Mas a gente pode ver, através dos números que eu vou mostrar pra vocês agora, exatamente isso. A gente já pode ver que a Lander, olha isso, a Lander bateu o segundo lugar, com 3.100 unidades, tá? E ela vinha do, em dezembro, ela emplacou 2.000 unidades. A gente já pode ver que teve uma crescente muito, muito grande, porque a Bross, ela se manteu na casa das 12.000 unidades, né? Tendo uma diferencinha ali de cerca de 500 unidades de moto. Então aqui vocês podem ver que mesmo a Bross mantendo, né, as 12.000 unidades de dezembro e janeiro, a Lander, ela veio junto com a Saara, bicho. Tá vendo aqui? Veio junto com a Saara, né? Então a gente já pode ver que, ainda assim, a Saara sendo lançamento, ela conseguiu ficar atrás da Lander, uma moto totalmente defasada, comparada à Saara, mas ainda assim, a Lander ficou na frente da Saara. E não é porque a Lander é mais vantagem, é mais moto, não. É porque a Lander, querendo ou não, por mais ainda que a Yamaha aumentou o sarrafo ali, né, no preço, ela tá mais atrativa que a Saara. Então a Lander, ela tá na liderança da categoria, e engoliu um pouco ali, né, a Saara. Não engoliu tanto assim, então, não. Mas a gente já pode ver uma diferença aqui, a gente já pode ver uma diferença de 3.140 unidades pra 3.085 unidades, né? Tem uma diferença ali de umas 60 motos. A mala é pouca. Gente, estamos falando de um lançamento Honda. Pelo amor de Deus. Vamos colocar a mente pra funcionar um pouco. Quando que vocês viram um Twister Day, lá ele, né? Quando vocês viram aí um... Quando vocês viram o nome de alguma moto Day, lá ele, entendeu? Não vimos. Eu, particularmente, eu não vi. Esses números aqui refletem muito, muita coisa, né? Porque a Honda, ela não teve a procura que ela esperava na Saara. Isso é fato, tá? O lançamento, esse mês aqui de janeiro, é o mês que era pra pegar cheio. Era pra ser o mês cheio. E agora, a Honda, do nada, faz um Saara Day, lá ele, no meio do mês, pra dar a entender que agora que teve o lançamento da moto... Gente, isso é mentira. É mentira. O lançamento dessa moto foi em dezembro. Começou a chegar nas lojas em dezembro. Já tem criador de conteúdo. Dezembro ou janeiro, se eu não me engano. Mas tem muito criador de conteúdo que já tá com a moto aí, já tá inteirando um mês. Os caras já tá com a moto inteirando um mês. Então, assim, foi 3 mil unidades de Saara, bicho. O que mostra pra gente que a Lander assumiu a dianteira, não por ser uma moto mais interessante, mas sim por ser uma moto que ela tá mais alcançável do que uma Saara 300. A Lander é um motão, mas comparado com ficha técnica, a gente tem que entrar num consenso aqui que a Saara é melhor. Mas por conta, quem que... Só alucinado, ou quem não tem condição de comprar outra moto de outra marca pra aceitar pagar 35 pra mais numa moto dessa, né? Então, assim, meus amigos, é complicado. A Lander assumiu a dianteira, não por ser uma moto melhor, mas era pra uma moto, em vários lugares, uma moto que é mais fácil de se alcançar do que a Saara 300. E a Yamaha, sabendo disso, o que que ela pensou? Bom, a Saara vai vir lá em cima, vou aumentar um pouco aqui o meu PPS, mesmo não mudando zerda nenhuma, pelo menos, ó, ela diminui, né? Ela pensou que ela ia diminuir porque 3 mil unidades, porra, na moral. Mas é isso, né, meus amigos? Tchau, 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 tchau.